E aí, tudo bem com você? Que acompanha a gente pelo nosso tela2.com.br, Tela Política, trazendo bate-papos, entrevistas com personalidades políticas do nosso interior. Estamos na temporada especial de prefeitos eleitos do Oeste e Noroeste Paulista. Prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, está comigo aqui no estúdio. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Casa Grande. É um prazer estar aqui no SBT. Poder conversar um pouco sobre Olímpia, sobre política. Eu costumo dizer, prefeito, que Olímpia é nossa Orlando brasileira. Tem gente que fica com ciúmes, outras cidades ficam enciumadas com essa definição, mas de maneira geral é um dos principais pontos turísticos do nosso estado, até do Sudeste, enfim. Turismo sofreu muito durante a pandemia. Eu acho que vocês mais do que nunca sentiram isso na prática. Como que tem sido essa retomada lenta e gradual? O que o senhor tem sentido quando o assunto é o turismo na cidade? É, Olímpia eu acho que merecidamente é lembrada como Orlando brasileira. E isso é um planejamento que a gente tem de longo prazo, nós de Olímpia, para que Olímpia siga nessa rota. Então, nós temos o maior parque da América Latina e tem um segundo que já é o oitavo da América Latina, né? E é uma hotelaria, só perde para a capital, para São Paulo, né? O número de leitos. Então, é merecidamente, eu acho que muitas vezes é chamado de Orlando brasileira. Vinhedo que não gostaria desse título. É, mas a Covid, a pandemia, abateu o turismo de forma muito pesada, né? Então, nós temos um pouco mais da metade da economia de Olímpia é o turismo. Eu imaginava que ia ser um caos econômico, mas Olímpia mostrou uma resiliência econômica maior do que eu imaginava. Eu acho que a cidade passou bem pela Covid economicamente. A gente, eu acho que conseguiu manter a economia ativa, um nível de desemprego baixo, baixo, aceitável. E o turismo voltou há cerca de um mês e voltou melhor do que a gente pensava. Então, nós ficamos sete meses fechados totalmente e voltamos agora e o relato que eu tenho dos parques que voltou bem. Então, o Termas, por exemplo, você não consegue mais comprar ingressos dos fins de semana até o Natal, né? Já está tudo vendido porque tem uma limitação de 40% de ocupação. Faz parte do protocolo do Plano São Paulo, né? Então, o Hot Beach, todos os parques só podem vender 50% da ocupação máxima deles, né? Então, os 40%, que no caso lá é cerca de 8 mil pessoas por dia. E voltou, voltou bem e a gente está otimista que é daqui para melhor, se a Covid não atrapalhar. O que o senhor atribui a esse impacto ter sido um pouco menor do que se projetava? Quais são os pontos que fizeram com que a Olímpia não sofresse tanto? Então, eu acho o seguinte, os nossos grandes investimentos hoteleiros e de parques é de grandes grupos. Eles estavam capitalizados, então eles conseguiram atravessar bem sem grandes problemas financeiros. Nós tivemos os programas do governo federal, que foi fundamental, né? O auxílio emergencial e também os programas na área trabalhista, né? Então, isso aí ajudou muito. Mas o município tem uma indústria, uma agricultura mais forte do que eu imaginava. Sabe? Eu acho que a economia industrial e agrícola de Olímpia é maior do que eu pensava. E, com isso, o comércio conseguiu sobreviver bem sem o turismo. E os investidores do turismo mais pesados estavam capitalizados e também conseguiram atravessar. O senhor citou os parques que são referência na América Latina. Temos o Parque Seco, que foi um dos últimos a ser inaugurado. O que dá para esperar de Olímpia para os próximos anos? Quais são os projetos para fomentar ou para ampliar ainda mais esse conceito aí de um destino turístico muito visitado? O turismo é um mercado muito competitivo, né? Nós competimos com as praias naturais, com cataratas, com cachoeiras, corredeiras. E nós temos, então, que pedalar. Nós temos que fazer muito, não pode acomodar. Então, nós temos agora previsto e já articulado a implantação de um grande centro de convenções para 4 mil pessoas, para atrair o turismo de negócios. Os dois parques grandes existentes estão em expansão. Nós temos novas atrações, que no começo do ano devem operar, que é o Museu de Cera, o Bar de Gelo. Então, nós vamos frequentemente trazendo novidades. E tem um novo projeto em desenvolvimento pelo Terma de fazer um outro grande parque que ele já comprou a área. E a gente acha que deverá, a médio prazo, sair um parque seco lá em Olímpia, que é uma lacuna de oferta de entretenimento. Então, tudo isso está encaminhado e nós vamos todos os anos trazendo novidade. A gente fala muito do acesso até a Olímpia. O senhor, inclusive, já conversou com a gente em outras oportunidades, falando de um projeto que tem para um aeroporto, ali para a Olímpia. O senhor ainda mantém essa estratégia? Fez uma mudança de rota no meio do caminho? Qual é a sua leitura sobre isso? Aí é o seguinte, é bom ter a oportunidade para explicar o que eu penso. Primeiro lugar, a Olímpia hoje faz o turismo regional. Então, o turista vem por rodovia e dá ordem de até 500 quilômetros de Olímpia. Nossa, a primeira coisa é pleitear, e está bem adiantado com o governo do Estado, a duplicação das rodovias. Barretos, Rio Preto e Bebedouro. Então, a primeira coisa, eles deverão, a princípio, privatizar e duplicar as rodovias. Essa é a primeira coisa, nós precisamos resolver isso. Mas acho factível. E o aeroporto será o grande projeto que eu vou, no próximo mandato, que começa em janeiro, tentar implementar. Mas eu queria aqui dizer o seguinte, é o que eu defendo em tese, que seria um aeroporto internacional do norte paulista. Quer dizer, nós não temos um aeroporto de carga na região, Ribeirão Preto não conseguiu, Rio Preto não conseguiu. Porque tem limitações técnicas nas suas pistas, nas proximidades. Então, eu penso num grande aeroporto, nós já temos ele projetado. Eu já vou iniciar a pleiteando em Brasília a autorização. Mas a ideia é fazer um grande aeroporto que começa por turismo de Olímpia, que por si só deverá viabilizar, transformando Olímpia num destino regional, num destino nacional. E a gente tem a intenção de também fazer voos internacionais, que seria principalmente para a América Latina. Então, é um projeto importante para transformar a Olímpia num destino nacional e internacional. Quer dizer, é estruturante para a cidade. Quando a gente fala isso, sobre um assunto como esse, para quando seria? Uma década, menos, mais? Não, eu acho que um aeroporto desse, cinco a seis anos para se implantar, eu acredito. Então, a gente tem que licenciar, viabilizar os recursos, cinco anos em planta, eu acredito. Agora, é um projeto para 50 anos, mas temos que começar. Exatamente, implantar a semente hoje para colher no futuro. É estruturante, e é estruturante para a nossa região. Aí nós podemos ter um aeroporto internacional, que hoje nós temos com bica e viracopos. Nossa, e se pensar daqui a 50 anos, o Rio Preto vai ter o quê? Um milhão de habitantes, a nossa região vai ter cinco milhões de habitantes. Então, nós vamos ser gente grande. Então, eu acho que a gente tem que pensar grande, porque no município de Rio Preto não tem área para fazer um novo aeroporto. Eu teria que fazer em Itanabi, em Nova Granada, ou até fazer Olímpia. É essa a nossa defesa. Prefeito, a gente sabe que essa, a gente estava até brincando nos bastidores, sobre essa ligação de Olímpia com o Rio Preto, e agora pensando de forma estratégica mesmo. É uma região que tem crescido muito, é uma região que pode ter um caráter metropolitano, em muito breve, é uma região que deve crescer e despontar cada vez mais. Mas é preciso começar a plantar hoje. O senhor está falando do aeroporto, pensando no futuro. Quais são outros pontos que o senhor entende que são importantes começar a estruturar agora para daqui a algumas décadas? Bom, é o seguinte, Rio Preto é a nossa metrópole. Olímpia é umbilicalmente ligada a Rio Preto. Olímpia tem poucas relações com bebedouro, com barretos. É Rio Preto. A área de serviços, a área de saúde, a área de ensino, comércio, Olímpia é ligada a Rio Preto. E eu acho que cada vez vai aumentar mais. Então, essa duplicação da rodovia só vai facilitar isso. Eu acho que Guapiaçu vai se tornar uma cidade dormitória também de Rio Preto, como o Mirassol já se tornou Badibacite. E Olímpia é um pouco mais distante, mas Olímpia pode ser o braço do turismo dessa, do lazer dessa região. E Rio Preto, a grande cidade de serviços. E aí um aeroporto pode preencher essa lacuna para todos, não é só para Olímpia. É para a região metropolitana de Rio Preto. Falamos até agora de assuntos gerais, regionais, nacionais. Agora eu quero falar um pouco de assuntos bem locais ligados à Olímpia. O cidadão que mora em Olímpia, morador de Olímpia, que está acompanhando a gente, tem algumas demandas. E eu quero entender o senhor sobre educação. Vai ser um ano desafiador, extremamente desafiador, porque é um ano que a gente está vivendo uma transformação. 2020 foi um ano traumático para a educação e 2021 deve ser um ano de retomada, de adaptação. Como o senhor enxerga e entende esses próximos tempos em relação à educação municipal? Bom, eu entendi, ouvindo os profissionais da educação, Conselho Municipal de Educação, pesquisando junto aos pais dos alunos, que seria mais prudente não voltar às aulas agora. Faltava pouco tempo para terminar o ano e nós preferimos deixar fechado. Mas nós já temos uma data para retomar que é 1º de fevereiro. Nós vamos voltar, está tudo planejado para 1º de fevereiro. Se não tiver vacina, provavelmente ainda não terá, nós vamos começar com tempo parcial. 20% dos alunos cada dia e tendo o ensino à distância ainda, até chegar a vacina. Eu espero que, talvez, abril, maio, a gente possa ter a plenitude das aulas presenciais. Mas eu penso em fevereiro ter a retomada. Falando em saúde, quais são as prioridades, quais são os pilares para a saúde de Olímpia para os próximos quatro anos? Bom, Olímpia, nós conseguimos, nesse mandato, eu acho que sanar os problemas crônicos da cidade. Então, Olímpia não tem problema mais de abastecimento de água, não tem racionamento. Olímpia tem 100% de esgoto tratado. E Olímpia, na saúde, nós equipamos e preparamos Olímpia. Então, agora é aperfeiçoar. A gente pensa em investir mais e ter mais cuidados com a saúde básica. Nós queremos, então, tentar cuidar mais da saúde e não das doenças. Nós queremos, então, ir para os bairros com academia de saúde, expandir a estratégia da saúde da família. Esse é o próximo passo que a gente pretende fazer. Quer dizer, começar na base, porque nós tivemos que socorrer primeiro o emergencial. Era hospital, UPA, UBS, laboratórios, farmácias, serviço psiquiátrico. Agora não. Agora nós queremos dar ênfase na saúde básica da população como um todo. O exercício que eu gosto de fazer sempre, já fiz com vários prefeitos que eu entrevistei para essa temporada do nosso Tela Política, é o exercício da autocrítica. Acho que isso é fundamental, a gente evolui. O senhor olhar para o seu primeiro mandato até agora, qual foi o ponto que o senhor falou eu vou precisar enfatizar a minha atenção para o segundo mandato, porque ele não ficou como o senhor gostaria? Bom, Casagrande, é o seguinte, eu sou um gestor experiente. Na minha experiência profissional, eu fui treinado a ser um gerentão. E eu fui muito gerentão. Eu acho que eu produzi resultados, eu acho que eu fui bem eleito, agradeço o povo de Olímpia, como um reconhecimento de que eu produzi qualidade de vida para as pessoas. Mas eu agora pretendo me aproximar mais dos bairros, porque eu gerenciei o financeiro e os problemas crônicos das cidades, maiores. Agora, no segundo mandato, eu quero me aproximar mais da população e levar mais coisas, mais serviços essenciais para a população na área de esporte, na área de cultura, na área da assistência social, melhorar. Gastamos muito, fizemos muito na assistência social, mas eu quero melhorar as políticas sociais, sabe, de esporte, cultura. Essa é a nova marca que eu quero imprimir no próximo mandato. Falando politicamente, agora de estratégia política, a relação prefeito e vereadores é algo que tem que ser, digamos, harmoniosa. Assim você consegue administrar um pouco mais de facilidade, tem a fiscalização, mas você tem governabilidade. Como está a sua relação com essa nova composição da Câmara? Então, eu estou começando a conversar com os vereadores, são 10 vereadores, 7 se elegeram comigo. É uma tranquilidade. É, ajuda. Mas, assim, eu trabalho de uma forma que deu certo no primeiro mandato, que é o seguinte, lá em Olímpia não tem mensalinho, mensalão, não tem troca de favores. Mas a equipe da Prefeitura, ela é orientada a atender bem os vereadores, atender as demandas dos vereadores. A administração é da cidade, os vereadores participam da administração. Então, esse entendimento nós conseguimos fazer, os vereadores, então, produziram mais para o mandato deles, tanto é que dos que se candidataram, 60% se reelegeram, dos 10, 5 não se candidataram, ou foram para outros cargos, dos 5 se candidataram, 3 se reelegeram. Então, é atender bem os vereadores. E eu respeito a independência deles, mas eu tenho conseguido transmitir a eles que é para o bem da cidade, é melhor a gente ter uma harmonia entre o executivo e o legislativo. A princípio, eu acho que eu vou ter uma condição igual ou até melhor do que eu tive nos outros quatro anos. Mas, estou conversando com os vereadores, apresentando para os novos esse jeito de fazer a política que eu faço, como eu conduzo, e isso acho que vai dar certo. O senhor falou a expressão, usou a expressão gerentão. A gente entende que o gerentão é aquele que está ali sempre com a rédea curta, também acompanhando tudo de perto. Quando o assunto é os custos que a prefeitura tem, um mantra que eu ouvi durante a campanha inteira, prefeito, eram vários candidatos dizendo, vamos diminuir a máquina pública, vamos acabar com cargos comissionados e as suas variáveis. Como o senhor enxerga? É possível reduzir mais a estrutura da prefeitura de Olímpia hoje ou chegou num ponto que ela já está estabilizada, não tem mais para onde correr? Não, aí é o seguinte, eu adotei alguns critérios que eu recomendo para outros prefeitos. Em primeiro lugar, tem que conter a folha de pagamento. Nós tínhamos 50% da receita corrente líquida comprometido com a folha do pagamento. Nós caímos para 40%. Eu reduzi, então, praticamente 20% do impacto na receita corrente líquida. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, existe um custo operacional da cidade que vai além da folha de pagamento. Então, os outros 50% é o custo para você operar a cidade. Aí você tem que ser gestor. Aí você não pode fazer graça, tem que ser mão de ferro. E aí você... Eu acho que eu reduzi da ordem de 15% a 20% o custo operacional do município de Olímpia. Então, se você pegar num orçamento de 280 milhões, se você pegar 10% da folha, então nós já economizamos 10 milhões. Aí se você pegar 10% de reduções sobre o metade do orçamento, você pega mais, são 20 milhões por ano, que isso é o que faz a diferença. Para você não deixar faltar remédio, não deixar fazer fila para exame, para você dar uma assistência, um trabalho de assistência social mais adequado em quantidade que a população demanda. Então, eu acho que é isso. Cuidado com a folha de pagamento, cuidado. Trate bem o funcionário, dê condição, mas não faça graça. Você se elegeu prefeito, você virou patrão, sabe? Eu acho que você tem que pensar na sua eleição, no reconhecimento público, mas o reconhecimento vem quando você produz para a população. Não tenha medo de ter rédea curta, porque o que a população quer é resultado. E eu acho que é isso que os prefeitos vão fazer. Tá certo, prefeito. Obrigado pela participação com a gente aqui no Casa Política. Agradeço, Casa Grande, e parabéns ao SBT por esse trabalho de dar oportunidade para nossos prefeitos e de poder estar expondo as nossas ideias. Se Deus quiser, nós vamos ter quatro anos aí para ter um convívio com essa qualidade que a gente teve esses últimos quatro. Tá certo. Muito obrigado quem está em casa, acompanhando a gente pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Obrigado pela companhia e pela parceria. Lembrando que em Tela 2, nessa temporada com os prefeitos direitos, temos outras muitas entrevistas para você acompanhar. como, quando e onde você quiser. Até mais.